Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcenaria Vale Ver. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma mesa de centro com tampo redondo. Esse tampo vai ser machetado. Eu estou aqui com um modelo e como vai ser essa machetaria. Está aqui, bem bonito, na verdade. E a base para a gente fazer vai ser essas medidas aqui, que casam perfeitamente com esse desenho. Então peguem suas ferramentas e vamos para o nosso projeto de hoje. Valeu! O passo inicial é a gente cortar todas essas madeiras aqui com a mesma medida, certo? Essa medida vai ser feita na serra de bancada. Aqui ó, já regulei. São três centímetros que a gente vai deixar. Então, vamos passar tudinho, todas essas madeiras ali, para depois regular nossa serra de esquadria, para fazer o corte com esse ângulo aqui, ok? Então, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Estamos aí, volta aqui. Depois de cortar muita madeira, a gente fez uma pré-montagem. Eu tô achando que eu vou deixar Ela nesse Com esse desenho mesmo Porque se a gente cortar em redondo Ele vai ficar aparecendo essas colagens aqui Essas emendas, não vai ficar muito bonito não Se a gente fizer essa moldura aqui Vai ficar muito melhor o acabamento Então eu acho que vai ser Com esse formato mesmo Vai colocar um vidro por cima depois Vai ficar bem bonito Agora vamos Pegar um MDF aqui pra fazer essa colagem Tá ok E Depois a gente parte para Os pés da nossa mesinha de centro Então é isso, valeu Estamos de volta aqui Com mais uma atualização Dessa nossa mesa de centro Eu vou Eu fiz a colagem aqui dos triângulos, certo? Com cola instantânea Já juntei aqui tudinho E eu vou fazer a colagem com cola branca De cada Hexágono desse, tá certo? Para ficar com a colagem Mais forte Eu não quero colar tudo de uma vez Para não ficar soltando depois Então vai ser demorado Porque eu só tenho uma Uma trava dessa de De fita Mas é o jeito Então são Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove São nove Hexágono desse Que a gente vai colar separadamente E depois a gente cola tudo junto No MDF Aqui, ó Já tenho esse MDF aqui Que vai ser a base Para manter tudo unido Tá ok? Com a nossa mesa Depois a gente faz o arremate Com Esses pedaços de pinos aqui Para esconder justamente As colagens Tá ok? Então Vamos seguindo aí Vai demorar Mas a gente vai conseguir Valeu Mas a gente vai conseguir Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, 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 sete, oito, nove Um, dois, 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 sete, oito, nove Estamos de volta aqui pessoal Já fizemos a montagem dos pés Passamos a tupia Falta a gente passar a tupia aqui Na borda do nosso tampo E trabalho forte de lixamento Ele está aqui na lixa 60 Depois vamos para 120 220 e finalizar na 400 Está bem legal Estilo bem bonito mesmo Está ok Vamos continuar no lixamento Para depois finalizar com um verniz transparente Valeu E aqui está o resultado Da nossa mesa de centro Já passei o verniz Destacou bem O brilho da madeira Ficou bem legal mesmo Fiquei muito satisfeito com o resultado A gente ainda vai botar um vidro por cima Para proteger mais Porque isso aí a gente vai colocar Bebida, comida em cima Os pés também Bem fácil de fazer E ficou Dando um destaque bem legal Para o nosso Nosso projeto Está ok Gostei Gostei também Dessa diversificação Que eu coloquei aqui Botando uma madeira mais escura E outra mais clara Que é o pinus Certo Vou mostrar lá de cima Aqui Ficou bem diferenciado Então Por esse vídeo é só Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Com novos projetos Tchau, tchau